Hoje nós vamos falar de algumas novidades do congresso que nós fomos a semana passada em Paris, que se chama Incas. É um congresso bastante internacional, para vocês terem uma ideia, tinham quase 11 mil inscritos. E é um congresso que reúne todas as especialidades que trabalham com beleza, rejuvenescimento, anti-aging, a maioria dermatologistas, obviamente. Foi muito incrível, Paris estava super frio, até nevou, eu andei postando aí no Insta, vocês devem ter visto. E vários temas, nós assistimos várias aulas, é impossível falar de tudo que nós vimos, mas eu vou aqui pontuar alguns assuntos interessantes que eu achei, que vale a pena a gente estar conversando. Um primeiro simpósio que eu assisti sobre cicatrizes, muito interessante, que eles deram até o nome brincando, em vez de Star Wars, eles colocaram Scars, que é cicatrizes, Wars. Então a guerra contra cicatrizes. O que nós podemos fazer para cuidar das cicatrizes, que é um problema realmente bastante inestético. A dica é, as soon as possible. Então o quanto antes de atuar nas cicatrizes, mais chances nós vamos ter de que elas fiquem menos visíveis. Então esse tratamento é muito rápido. Normalmente, assim que tirar os pontos de uma cicatriz, já pode-se iniciar os lasers fracionados. E uma outra dica que tem sido muito utilizada é a toxina botulínica, que vocês conhecem para o tratamento das rugas. Se nós fizermos a toxina naquela região, por exemplo, na testa, vai fazer um corte, tirar um cisto, colocar a toxina uma semana antes vai fazer com que o recrutamento dos músculos dessa região seja diminuído, então não vai haver a contração. Essa cicatriz vai ficar estática. O resultado dela vai ser muito melhor. Se não deu tempo de fazer a toxina uma semana antes da cirurgia, pode ser feito no ato dessa cirurgia. Então acho que uma boa dica para melhorar a cicatriz seria isso. Pensar na toxina uma semana antes, tirou os pontos de procurar um dermatologista para fazer um laser fracionado, que vai tratar como se fosse estria, né? A cicatriz vai ficar praticamente desaparecida. Quanto mais vermelhinho, mais nova, mais chance tem de diminuir esse aspecto inestético. Um outro assunto que é muito interessante, que todo mundo pergunta, é o melasma. Eu vi ali algumas coisas bastante interessantes e novidades para o melasma, existe um medicamento, que é o glisodin, que já foi lançado há um tempo atrás, mas agora tem vários estudos falando sobre ele. É um derivado do melão, é usado via oral, que é um princípio ativo, então você precisa da fórmula do seu dermatologista. E os estudos mostraram que houve diminuição de pigmentos e da vascularização. Eu até peguei aqui uma foto para mostrar esse trabalho, então mostrando exatamente a diminuição da quantidade de pigmentos que aconteceu no tratamento do melasma com a associação via oral do glisodin. E também a diminuição da vascularização. Obviamente, vocês sabem que o tratamento de melasma, nós temos que pensar nesses dois componentes, tanto os vasos quanto o pigmento. Para os vasos, os tratamentos mais tradicionais são o dye laser, o vibin, a luz intensa pulsada. E dos fracionados, nós usamos aqueles com menos processo inflamatório. O melasma, quanto menos agressão, menos chance você tem de repigmentação. Precisa tratar o ano todo. Então, via oral, o ácido também tranexâmico foi muito consagrado, porque ele já é utilizado, e nós usamos ele via oral em alguns pacientes que podem, ou em drug delivery. Então, nós fazemos microagulhamento com ou sem radiofrequência, e obviamente nós temos os resultados bastante interessantes. Um outro item que eu também vi para o melasma, é um medicamento tópico à base da cisteamina. Então, é um derivado também que ajuda na diminuição da pigmentação. Sempre associado. Não existe um tratamento único para o melasma. Nós sempre fazemos associação das técnicas via oral tópica e dos procedimentos com tecnologia. Algumas perguntas que nós tivemos aqui, foi o Caio da Bahia perguntando qual seria a novidade do melasma. Então, Caio, uma outra coisa, um dos itens dessa aula, é que melasma também acontece em homens. E normalmente, é mais na região malar aqui da bochecha, diferente da mulher que pode acontecer na testa, na região do buço, e no rosto todo. Então, o melasma tem tratamento, procura essas duas dicas novas, junto ao seu dermatologista. Um outro item que é consagrado nesses últimos anos, são os simpósios e os cursos sobre rejuvenescimento íntimo feminino. Isso é realmente algo cada vez mais procurado nos consultórios dos dermatologistas, que trabalham com esse rejuvenescimento, e alguns ginecologistas. E nós temos que categorizar as regiões que são tratadas. Então, primeiro existe aquela repitalização quando é usado um laser intravaginal, que vai conseguir melhorar a hidratação, o colágeno novo, melhorar o canal vaginal, melhorando as relações, e também previne a incontinência urinária. Então, vários estudos mostrando, tanto o laser de Erbium, que é o fotono, assim como o CO2, que tem vários nomes, promovem essa renovação da mucosa intravaginal. Também pode clarear, então nós vimos alguns peelings clareadores associados, colocados a seguir do laser fracionado. Então, o clareamento é uma queixa bastante frequente, e muitas vezes o escurecimento das partes íntimas acontecem depois da gestação. E uma outra questão seria a flacidez, que acontece externamente, que pode ser usado, além dos lasers fracionados, a radiofrequência. Existem vários tipos de máquinas à base de radiofrequência. Então, é possível se enclarear, porque piora depois da gestação com a idade, e normalmente pessoas que têm uma pigmentação mais alta. Outro assunto que nós vimos foi a cadeira de correntes eletromagnéticas, que melhora o assoalho pélvico. Aqui tem a Silvia Andrade, que nos pergunta sobre estrias brancas, quais os tratamentos recomendados. Veja bem, estria é uma cicatriz, aquilo que eu falei logo no início da nossa conversa. Em sendo uma cicatriz, nós vamos tratar com a renovação celular mais eficaz, que seriam os lasers fracionados. Gosto muito de associar o ácido retinóico em casa. Então, você pode usar a associação do ácido retinóico domiciliar, e fazer as sessões do laser, melhorando as estrias brancas. Tem tratamento sim. Boa noite, tem cicatriz hipocrômica no rosto? Tem como repigmentar? Uma boa pergunta. Nós falamos das cicatrizes, tem cicatrizes, então, hipertróficas, tem o queloide, que os lasers, Dylaser, o Vibin, tem excelentes resultados, e quanto mais precoce você tem queloide, precisa começar o tratamento. Associação do laser vascular com o corticoide intralesional. Ali na mesma sessão já é feito isso, diminui bastante esse tipo de lesão. As lesões hipocrômicas, que está sendo perguntado, nós podemos estimular, e existe esse tratamento que nós gostamos muito, chamado MMP, que é a micro perfusão de medicamentos na pele. É muito usado para queda de cabelo, e eu acho que é a única tecnologia, que eu tenho visto resultados, para hipopigmentação. Então, as sardas brancas causadas pelo sol, e pelas manchas, as cicatrizes esbranquiçadas. Quem mais está aqui conosco hoje? Depois de dois anos, as duas partes vão mais ficar com a parte íntima, mais escura e também flácida. Seria cirurgia? Tatiane, eu indicaria para você, primeiro, um tratamento mais, menos invasivo do que cirurgia. Para a flacidez, existe sim a radiofrequência, que são sessões feitas a cada 15 dias, normalmente quatro, vai conseguir uma produção de colágeno novo, estimulando e deixando esses lábios mais enrijecidos. E quanto ao clareamento, eu já tinha acabado de falar, existe o laser fracionado, associado com peelings químicos superficiais. Resultados têm sido muito bons. Carmeluz de Oliveira, qual o tratamento para papada flácida? Bom, saindo aqui um pouco de tudo isso que a gente está falando, papada flácida. Então, nós temos gordura, que é debaixo do queixo, que é a região da papadinha, e tem a flacidez. Dependendo do grau da idade, isso vai piorar. Duas coisas. Se tem gordura, nós adoramos o método pelo frio, que é a criolipólise, que vai causar a morte celular pelo frio. E tem um outro tratamento que nós adoramos, que eu chamo de NexSculpting, que seria o uso do laser fotona, para duas coisas. Quando nós atingimos 45 graus, nós conseguimos, sim, destruir essa gordura do duplo queixo, e aqui do jaw, que normalmente são áreas mais flácidas, e que tem um acúmulo de gordura. Chegando a 45 graus, eu destruo a gordura. E passo por 43 graus, fazendo colágeno novo. Então, normalmente são quatro sessões, em que há uma melhora da definição do pescoço, do ângulo, da mandíbula, e queimando essa gordurinha. Tem tratamento, sim. E, obviamente, tem as injeções, que vão ser lançadas. Já existem nos Estados Unidos, e vão chegar no Brasil, o Caibela, que promove também a destruição, a morte da célula de gordura, da região do duplo queixo. A coruja, olá, ela sempre participa, a nossa paciente querida, alguma novidade para as olheiras. Sempre associação, sempre falo de olheira. Pigmento, tem que fazer um laser específico para pigmento, e os pirins químicos. A parte de vascularização, lasers específicos. Tratar sempre do marrom e do escudo. E quando tem o degrau, que é a sustentação, as injeções do ácido hialurônico. Os resultados são muito interessantes. João Matuiana, do Almoge Doutor, qual o melhor procedimento, caso tenha rachaduras na boca? Posso passar alguma pomada cicatrizante? Olá, Matuiana. Aliás, da última vez, eu não respondi a sua pergunta. A sua pergunta era sobre ressecamento de lábios, a mucosa, eu acabei mudando e desviando. Então, na verdade, assim, você pode usar, não precisa ser uma pomada cicatrizante. Nós temos vários medicamentos tópicos, a base do dexapantenol, que é super popular, super clássico, associado com vitamina A e E. Então, super hidratação, é possível repetir isso várias vezes ao dia, e normalmente, esses lábios acabam ficando mais rachados quando no inverno, ou desidratação por ar condicionado, quando beija muito, tem que tomar cuidado também com isso, mas continua beijando, porque é bom, só hidratar com dexapantenol. Aqui nós temos lá, os biostimuladores associados a ultrassom corporal. Um outro, uma das melhores aulas que eu assisti também, foi um simpósio que falava, perguntava e tratava a questão da flacidez através de dois métodos já consagrados, o ultrassom microfocado, que é o famoso ultera e ultraforma, que vão tratar a musculatura, vão fazer ferimentos nessa fáscia, que vai conseguir dar uma esticada, fazer um efeito lifting biológico. E nós associamos na sequência, existem vários trabalhos com resultados muito bons, a hidroxiapatita de cálcio, ou escúlpita. A hidroxiapatita de cálcio para o pescoço, nós temos visto resultados muito interessantes, que a pele acaba meio que colando. Eu tenho até umas fotos aqui, mostrando esse tipo de associação. Se vocês perceberem, existe o ângulo da mandíbula, o quanto melhorou. Você vê ali um ângulo de uma linha verde e uma vermelha, para mostrar essa chapadinha, essa pele que acabou colabando. E aí você percebe que a melhora, ela acontece em até três meses, porque é o nosso período de produção de colágeno novo. E isso acaba acontecendo com associação. Você associou o ultrassom microfocado, na mesma sessão nós fazemos os bioestimuladores. Eu gosto muito dessa associação, isso é um clássico, é cada vez mais consagrado. A Célia de São Paulo acaba nos perguntando se o escúlpita ou o radiesse, qual dos dois você indica, qual a preferência para algum deles. Eu gosto dos dois produtos. Eu acho que para tratamento de flacidez corporal, em algumas áreas específicas, por exemplo, região do braço, região interna da coxa, os resultados com o ácido polilático têm sido muito interessantes. No umbigo também, sabe aquele umbigo triste assim, que fica um pouco flacidinho? Os bioestimuladores acabam ajudando bastante. E nos casos de celulite, quando existe um grau de flacidez, com aquelas pequenas depressões, nós associamos também os bioestimuladores. Por falar em celulite, nós vimos, já tenho visto há uns dois anos, um aparelho chamado Celfina, que nada mais é do que a famosa subcisão que sempre fizemos. Então, ali naquela depressãozinha da celulite, sempre usávamos uma técnica com agulhas. Esse Celfina é um aparelho, é uma tecnologia que vai usar esse mesmo princípio da subcisão, mas de uma forma bem mais específica e com resultados bastante interessantes, mas ainda não estão disponíveis no Brasil. Um aparelho chamado Celfina, que trata a celulite também quando o grau fibrótico é bastante importante. E sempre lembrar que a celulite, como é um problema crônico, nós associamos aquelas ondas acústicas, que é o X-Waves, nós associamos a radiofrequência com correntes eletromagnéticas e, obviamente, a drenagem linfática. E uma higiene de vida. Água, exercício e alimentação bastante balanceada. A Carmen, de BH, ela leu uma matéria na Vogue falando sobre o Radiesse, se nós fazemos esse procedimento na clínica, como funciona. Sim, nós fazemos, ele é um clássico, é aquilo que nós acabamos de falar, dos bioestimuladores. O que eles são? Eles injetados uma vez na sua pele, eles vão estimular a sua produção de colágeno, ele não é o ácido hialurônico, que dá volume e preenche rugas. Bioestimulador é diferente, é uma técnica consagrada. Rogério Tenório, boa noite, doutor. Boa noite, Rogério. Tralopecia androgenética e o que o senhor acha do microagulhamento? Eu acho uma excelente técnica. Aliás, a queda de cabelo, hoje em dia, vi lá também palestra, a finasterida continua sendo consagrada, consagrada, diferentemente da dutasterida, que tem muitos efeitos colaterais e não é utilizada. E a associação das técnicas. Microagulhamento, seja com ou sem radiofrequência, pode ser simplesmente um microagulhamento mesmo, mas com profundidade. Fazendo o drug delivery, que é entregar a medicação naqueles pontos. As agulhas vão promover os fonículos para que a medicação chegue aonde nós queremos. E nós vamos falar um pouco do plasma rico em plaquetas, que é uma tecnologia também consagrada já fora. Aqui a Anvisa acabou liberando um aparelho. E nós vamos falar bastante sobre ele, porque é utilizado tanto para quedas de cabelo, assim como para estrias e para rejuvenescimento. O plasma rico em plaquetas tem fatores de crescimento, ele é rico em crescimento. Nós vamos mostrar aqui como é que mais ou menos funciona isso. É retirado... Do outro lado. Do outro lado. Para fora. Então você retira o sangue do próprio paciente, então é coletado o sangue. Então é interessante, porque é um método que usa o próprio material. E depois de uma centrifugação leve, nós vamos conseguir o plasma rico em fatores de crescimento, rico em plaquetas. E é uma novidade, né? Porque ela usa as próprias proteínas do organismo do paciente em diferentes áreas para o rejuvenescimento. Nós podemos reverter várias alterações de envelhecimento usando esses fatores de crescimento. Vocês sabem que no nosso sangue, além das células vermelhas e brancas, nós temos as plaquetas. E dentro delas, os famosos fatores de crescimento. E existem vários tipos, várias siglas. Tem alguns fatores de crescimento que aumentam os vasos sanguíneos, outros que estimulam a produção de colágeno, outros que estimulam o crescimento celular. E todas essas proteínas, de maneira potente, vão melhorar a regeneração e a reprodução celular. Então é usado para queda de cabelo, é usado para rejuvenescimento e para alopecia androgenética, que ele acabou de perguntar. E ele também é bastante útil naqueles casos de lipoenxertia. Então tirou gordura de uma região, enxertou no rosto ou nos glúteos, ele pode ser utilizado. Como é que é o procedimento? É muito simples. Leva 20 a 30 minutos, é realizado no próprio consultório, se retira uma quantidade mínima do sangue do paciente e aí faz aquele processo de centrifugação leve, bem técnica. E nisso vai haver uma seleção dos elementos sanguíneos. E vai ter o concentrado de fatores de crescimento, que vão ser injetados de novo na pele ou no couro cabeludo. Pode ser usado no pescoço, como na famosa intradermoterapia ou a mesoterapia antiga, nossos colegas se usavam desde os anos 80. E também pode ser usado de uma maneira tópica, esse plasma rico em plaqueta. Então ele é muito utilizado. Eu vi várias palestras, existem vários aparelhos que fazem isso. E eu acho que vai ser realmente uma técnica cada vez mais utilizada. Tanto para a queda de cabelo da alopecia androgenética, rejuvenescimento e cicatrizes. Eu vi também uma aula sobre cicatriz, naquele simpósio inicial, que usa bastante para cicatrizes de acne. Principalmente aquelas cicatrizes que não foram tão beneficiadas com os métodos de tecnologia a laser. Silvia. Oi Silvia Bonfiligado, prazer estar com você. Você vai ficar sem sangue e tem que mudar tudo. Como assim? Não vai ficar sem sangue. A gente vai tirar o seu sangue, nós vamos preparar esse plasma rico em plaqueta, você vai ficar mais jovem ainda. É o contrário. Não vai faltar nenhuma esse sangue. Você vai se alimentar e tudo bem. Além disso, o que mais que nós vimos? Eu vi uma série de ácidos hialurônicos injetáveis. Nós temos aqui três grandes laboratórios que distribuem esses produtos para nós médicos no Brasil. Mas na Europa, na Ásia, existe uma infinidade de outros produtos. Teve até um que eu vi que vai ser específico para glúteo. Então, injeção de preenchimento e aumento de glúteo através do ácido hialurônico. Mas nós não temos isso disponível. Outra coisa que eu vi muito interessante, várias outras toxinas botulínicas. Então, algumas pretendendo ter resultados um pouco mais duradouros do que as atuais, mas é realmente uma variedade que eu não imaginava que tinham tantas que vão estar disponíveis. E lembrando que complicações de preenchimentos podem acontecer sim. E uma vez que tem acontecido várias outras especialidades, além dos médicos fazendo os preenchedores, nós temos que tomar bastante cuidado na procura, na indicação desse profissional que vai fazer a sua harmonização facial. Ácido hialurônico é um consagrado, mas os pontos de sustentação e anatomia precisam ser muito estudados. Por isso nós não paramos de estudar. Acabamos de chegar no Congresso, daqui a pouco, no final do mês, já tem outro nos Estados Unidos da Academia Americana. E é um ensinamento constante. Porque injetar depende de técnicas sim, conhecimento de anatomia, porque a vascularização do nosso rosto ela é realmente complexa. Então os pontos específicos precisam tomar muito cuidado. As complicações acontecem, às vezes até necrose. Cuidado. CCA Lima, doutor, tem melasma e microagulhamento indicados? Sim, nós falamos no início. O melasma é tratado, então, via oral com glisodin e altas doses dos antioxidantes. O microagulhamento é uma das técnicas antigas, não tão caras, e que eu acho que funciona bastante. Porque vai permitir a penetração do ácido tranexâmico, de outros clareadores e dos antioxidantes. André Pereira, doutor, tive foliculite, já realizei tratamento de diversas maneiras, alguma novidade está por vir? Veja bem, a foliculite, ela acontece por quê? Seu pelo é espesso, o teu organismo vai reagir, fazendo um processo inflamatório em volta. Primeira coisa, depilação a laser. Não tem por que essas áreas de foliculite continuarem. Tudo que a gente dá de antibiótico local, de anti-inflamatórios, são paliativos. O grande problema é o pelo espesso que está ali e que acaba tendo o processo inflamatório em volta. Então, depilação a laser hoje é consagrada, existem vários lasers, todos com resultados muito bons. Nós utilizamos a depilação robótica do Fotona, que é praticamente indolor, rápido e pode ser usado em todos os tipos de pele. Morenas, bronzeadas e até as peles negras. Depilação robótica. Parabéns, obrigado, Elieza. Estamos lá, doutor Elieza. Como vão suas parturientes? Com qual frequência seria utilizado o uso do plasma injetado? Normalmente, são feitas três sessões, é o protocolo inicial e com os resultados já aparecendo em alguns casos. Por exemplo, na queda de cabelo, na anopécia endogenética, que é a calvície masculina e feminina, a partir já da primeira sessão. Eu vi estudos muito interessantes, não existe assim um consenso. Eu vi várias indústrias falando dos seus próprios aparelhos, não existe um consenso final. O resultado sim funciona, mas tecnicamente precisa-se ainda fazer um protocolo muito específico que possa ser repetido. Em medicina, nós temos que ter um protocolo que possa ser repetido e ter resultados sempre constantes. Eu assisti um outro simpósio só sobre colo e pescoço e que, na verdade, as técnicas utilizadas e somadas antes de você partir para um lifting de pescoço, você pode se intentar algumas tecnologias. Nós usamos o ultrassom microfocado, a toxina botulínica, apesar de muitos médicos não fazer, eu sou fã da toxina nesse músculo que nós chamamos platisma e se você quer deixar o rosto um pouco mais triangular, diminuir o músculo que nós temos aqui que é uma setter. Os coreanos têm isso muito hipertrofiado e se aplica a toxina nesta região, você consegue deixar o rosto mais harmônico. Então, associação do ultrassom microfocado, a nefertite fazendo a toxina, os bioestimuladores tanto polilático quanto hidroxapatite de cálcio e eu vi um simpósio falando de um preenchedor na verdade muito delicado à base de ácido hialurônico para aquelas linhas, sabe aquele cordão que parece assim um rosário? Às vezes, pessoas jovens têm duas ou três linhas no pescoço e isso é tratado muito bem com ácido hialurônico de uma forma intradérmica bem superficial no dia ficam algumas bolinhas que parecem um rosário mas em 24 horas desaparecem. É bastante interessante. Mariana Rana Mariane, que saudade, Mariana é uma grande amiga dermatologista top de Uberlândia. Quem precisar é Uberlândia, doutora Mariana Rana é uma grande profissional. Saudade, beijo, estou te esperando aqui em São Paulo. Que acha do fio de sustentação? Boa pergunta. O fio de sustentação teve um simpósio que trucidaram os fios. Na verdade, há um consenso cada vez maior de que os fios de sustentação duram pouco. O resultado não é tão intenso, tão duradouro como sempre se falou. Então, os cirurgiões plásticos mesmo, nesse simpósio, fizeram várias perguntas para quem estava debatendo e as respostas não ficavam muito claras e houve até um certo mal-estar nesse curso. Então, eu não gosto da técnica de fio de sustentação. Eu acredito que existem outras tecnologias que podem dar esse efeito lifting e quando há uma flacidez muito intensa, eu prefiro indicar realmente um lifting cirúrgico. Eu acho que a associação de bioestimuladores, ultrassom microfocado, ácido hialurônico nos pontos de sustentação e a toxina tem resultados excelentes, minimamente invasivos, sem precisar de fios. Ana, faz cinco anos fiz há muito tratamento na onde... Vou pesquisar. Ah, ela tinha feito o tratamento que não tinha dado certo. É, eu acho que é legal pesquisar, sim. Obrigado, Neuza, agradecendo aqui as informações, eu agradeço. Uma outra coisa que eu vi que acho bem interessante estar chegando no Brasil agora é um aparelho chamado Amesculpt. Na verdade, o que ele é? É uma tecnologia eletromagnética. Eu tenho até aqui um filminho para mostrar. Aqui, vamos colocar para funcionar. Na verdade, então, essa energia eletromagnética que emite um campo que despolariza o nervo motor, não é o nervo sensitivo, e vai fazer a contração máxima, da supramáxima de todo o músculo reto abdominal e glúteos. É usado tanto para glúteo quanto para o abdômen. Nos estudos científicos, ele mostrou um aumento de 16% da espessura muscular, até provado em ressonância magnética, tomografia e ultrassom. Além da hipertrofia, ele vai causar uma hiperplasia das fíbulas. Então, esse resultado é realmente incrível. No abdômen, além de tratar o músculo, ele faz uma lipólise tão intensa que a gordura, a reação metabólica, porque você está fazendo um trabalho muscular, acaba matando a célula de gordura, liberando o ácido graxo. E aí, vai causar o que nós chamamos de apoptose, que é a única no mundo para fazer apoptose de uma maneira não térmica. No protocolo do glúteo, é diferente. Ele não quer tirar gordura, a gente quer que o glúteo fique lá gordinho, só a musculatura menos flácida. Por isso, não vai ter um protocolo diferente para a gordura de abdômen e do bumbum. No bumbum, ele vai fazer uma hipertrofia e hiperplasia da fibra muscular, aumenta o volume, melhora o tônus e faz um lifting, entre aspas, do bumbum de forma não cirúrgica e não invasiva. A diferença do ensculpt para os coletes de corrente elétrica que a gente está vendo em academia é que o colete ele gera apenas uma corrente atuando em um tecido menor de músculo. Além disso, a corrente elétrica age no nervo sensorial, diferente do ensculpt que é no nervo motor, ocasionando então no sensorial dor. No colete da academia sente dor sim, então é impossível trabalhar em altas potências. No ensculpt não ocasiona dor no pós como na academia porque na sua ação é local e ela não ocorre liberação do ácido lático então você não vai sentir dor. O ensculpt vai chegar no Brasil dentro de alguns meses o protocolo normalmente são quatro sessões sendo duas por semana com intervalos entre dois e três dias entre elas e os pacientes referem melhor nos estudos que já foram comprovados são vários estudos a partir da segunda sessão. Os estudos mostraram um acompanhamento de três a seis meses mostrando que os resultados se mantiveram. Quais são as contraindicações? Então placa metálica na região da aplicação abdômen e glúteo e o paciente tem que estar saudável então obviamente qualquer patologia tem que estar descartada. Ele trata também a diástase abdominal. Me perguntaram outro dia qual seria a diferença do Sculpt e do Encela. As tecnologias são da mesma empresa e na verdade é o protocolo. As máquinas que tem potência de 2,5 Teslas que eles falam porém um programa do Encela é para fortalecimento muscular e o Encela é para hipertrofia. Então Encela tratamento do assoalho pélvico e o Encela vai provocar hiperplasia e hipertrofia. Os estudos mostraram então que constrói músculo e queima gordura. nós estamos realmente bastante ansiosos para ver isso e os estudos que mostraram eram um acompanhamento um follow-up de mais de 300 dias que eu acho que em ciência é uma coisa bastante importante. Vamos ver realmente na prática como é que funciona. Em Sculpt ano de Goiás eu estou lutando que eu falo de tecnologia em Sculpt e não vou precisar de ir na academia. Não é bem assim. Você continua tendo a sua vida normal vai sim você vai ter um ganho muscular mais rápido e depois você vai ter essa manutenção com a sua atividade física. Não existe milagre. Tem que ser associação de técnicas e associação de mudanças de hábitos. Tem uma outra pergunta da Júlia do Rio para quem tem sobrepeso mas está cuidando da alimentação porém não gosta de fazer academia esse novo laser é solução? Não, não. Não vamos nos enganar. Você precisa se controlar a alimentação vai fazer uma avaliação cardiológica ver se você está com disposição o seu metabolismo está em ordem fazer exames sanguíneos para ver a alteração de triglicerídeos e colesterol e todo um check-up das vitaminas é importante check-up vitamina D de dado ácido fólico e vitamina B12 isso é muito importante para você ter respostas de tratamentos muito mais específicos outro simpósio que eu fui e assisti e gostei bastante foi o tratamento das mãos é mais ou menos o que já nós fazemos então as mãos com o tempo vão perdendo massa você precisa repor ácido hialurônico nós usamos cânula porque corre menos risco de ficar com hematoma e as manchas os lasers específicos para as melanoses sendo que esses lasers mais modernos que tratam também as melanoses acabam estimulando colágeno então ele acaba tendo esse efeito dérmico também importante e os biostimuladores eu faria como manutenção eu gosto da prioridade para volume daquela mão e orelha que perdeu essa sustentação o ácido hialurônico injetável e depois um biostimulador ou hidroxapatita ou esculptra para manutenção da qualidade disso fazendo uma vez por ano aliás uma outra coisa que eu vi muito interessante para jovens esse fenômeno que nós chamamos de prejuvenation então pacientes por volta de 30 anos não vamos esperar que a flacidez aconteça então você ainda tem a pele firme a ideia é tratar com um biostimulador por exemplo um frasco uma vez por ano as pessoas jovens porque o biostimulador vai fazer com que você produza a sua resposta ao colágeno porque você é mais jovem a sua derna e seus fibroblastos vão ser muito mais responsivos e normalmente de 30 anos você com uma sessão anual do biostimulador você vai ter uma resposta boa e vai retardar a instalação do processo de flacidez pergunta Chagasquel que você fez para ter essa pele tão maravilhosa nossa eu elogio obrigado na verdade assim eu cuido da pele há muitos anos e eu tive acne então eu tive muita cicatriz acabei tratando com lasers fracionados tomo de vez em quando um pouco da isotretinina que eu acho que melhora os poros gosto muito da termoporação que é o tíxel e de vez em quando faço pilhas mais leves nada muito agressivo e manutenção da musculatura com o ultrassom microfocal obrigado pelo elogio Edivaldo Satti Skin Booster Skin Booster vale a pena? boa pergunta Skin Booster na verdade é o ácido hialurônico mais leve mais líquido que nós temos para tratamento nós costumamos fazer com uma hidratação da pele injetável tem também um que nós fazemos para o lábio que chamamos de Gloss Labial que é o Skin Booster muito suave ele não vai dar volume então não tenha medo de fazer Skin Booster na região pele bucal porque vai simplesmente dar um up vai dar um resultado mais de hidratação uma leve definição melhor e eu gosto muito os Skin Booster nós fazemos de manutenção cada 3, 4 meses nessas linhas que sobra depois da toxina que não consegue zerar totalmente eu acho que é um excelente complemento mesmo para as fugas mais fininhas peles que tomaram muito sol a vida toda tem aquele craquelado pessoas que são fumantes que tem a pele bastante marcada e aquela textura eu acho que os Skin Booster são uma excelente alternativa temos mais perguntas aqui a Simone esse sculptor é incrível a Simone prazer estar falando com você vamos nós estamos aguardando essa máquina queremos testar assim já quando chega no outro eu traçou o macro focado do micro focado e o macro focado o macro focado ele vai atuar mais na gordura então você vai conseguir destruição de gordura principalmente a corporal e também aqui do submentoniano e o micro focado ele tem uma atuação mais em musculatura ele vai atravessar todas as suas camadas vai na fáscia vai fazer pequenos ferimentos e o músculo vai levar um susto e vai dar uma esticadinha ele tem um efeito de efeito lifting mesmo preenchimento de glúteos eu vi lá também um produto chamado Iacorp que é a base de um ácido hialurônico muito específico mas que precisa bastante de volume pra conseguir mas nós não temos disponível ainda do melasma nós já falamos que é o drag delivery os antioxidantes a base do glisodin e os lasers de picos segundos e nanosegundos e na verdade o Starwalker também que ele entrega uma energia tão grande quanto o nanosegundos e tem uma velocidade muito rápida dos picos segundos aliás dos lasers de picos segundos é o laser mais escolhido atualmente pro tratamento das tatuagens não sei se vocês sabiam que teve uma pesquisa que mostrando que um em cada quatro americanos tem as tatuagens e 40% deles é entre 26 e 40 anos e um em cada cinco pessoas que tem tatuagens consideram retirar porque é muito comum o arrependimento às vezes no dia seguinte o paciente procura que se arrependeu de fazer a tatuagem ontem às vezes tem aquela história de colocar nomes das pessoas amadas quando estava no auge do romance da paixão e aí você termina essa paixão e você tem que tirar o nome porque o novo namorado vai querer ver esse nome tem até uma foto que eu fiz lá numa das aulas que eu achei engraçadíssima vocês dão uma olhada aqui então mostra a pessoa jovem com desenho uma borboleta linda não, acho que é um pássaro e quando a gente envelhece a flacidez toda acaba virando uma coisa pavorosa então acho que tem que ter muita consciência quando jovem de quando vai fazer uma tatuagem fazer os locais específicos os símbolos que você deseja mas para não se arrepender ao se arrepender tem os leis de picos segundos o Starwalker que junta nano com picos segundos que acaba tratando todos os tons das tatuagens o número de sessões é menor do que se nós compararmos com os leis de key switches anteriores leis de rubi entre outros teoricamente todas as cores das tatuagens podem ser eliminadas algumas mais ou menos mas todas podem ser tratadas dependendo do número de sessões porque muitas vezes a mistura dos tons das várias cores elas são são tantas que nós não conseguimos saber a origem e conseguir atingir tão profundamente mas as cores mais escuras é um clássico sai muito mais rápido às vezes com 3 a 5 sessões as coloridas são mais mais número de sessões mas todas acabam tendo resultados muito bons e até melhorando aquela pele porque o laser de pico segundo ele estimula também o colágeno ele tem um efeito fotoacústico para destruir pigmento tanto das tatuagens quanto das melanoses mas ele também acaba por uma forma ou outra estimulando o colágeno dela então além de ter a tatuagem a pele fica mais bonita isso nós também podemos usar nos tratamentos do melasma esses de pico segundos a doutora Marcecília Bruno poderia se repetir resumidamente do melasma a gente acabou de falar via oral glisodin com antioxidantes os drag delivery com microagulhamento e o ácido tranexâmico e os lenços fracionais de pico e nanosegundos resultados associados lembrar que pode repigmentar depois do verão de novo entra ao vivo todo dia por favor ah obrigado não a cada 15 dias a gente volta daqui a 15 dias de novo tem muita informação eu assisti uma outra aula de pele vermelha então red face é aquela famosa rosácea mas tem pessoas que não tem rosácea mas tem aquele brushing aquele flushing que é um processo de vermelhidão que é um tema persistente e obviamente associado àquelas teleanjectasias eu adorei essa aula porque fala bem disso mesmo e do caminho certo que nós estamos seguindo quando nós vamos tratar de um rosto avermelhado e de rosácea rosácea é uma patologia crônica nós tratamos com lasers lasers mais específicos é o laser dye laser e o vibin e aí eu vi lá nessa aula que associando o laser fracionado com o vibin você tem resultados melhores você vai conseguir realmente atuar em todas as camadas e a luz pulsada que é um clássico lembrando que a rosácea ela é crônica ela pode cometer uma faixa etária variada piora normalmente na mulher na época da menopausa e se não tratada aquele nariz além de ficar vermelho vai ficando em glóbulos como se fosse um morango muito inestético tem várias pessoas públicas que tem isso então para evitar que esse nariz cresça começa a tratar a rosácea o quanto antes medicamentos tópicos à base da ivermectina que nós sabemos que tem um micro-organismo um ácaro que participa também na fisiopatologia da rosácea é tratável é crônico mas tem tratamento não precisa ficar com esse rosto vermelho e às vezes realmente com desagradável você em situações tomando um vinho um drink você acaba ficando vermelho dando bandeira que tem rosácea ah um outro simpósio que eu assisti do plasma rico em plaquetas ele também está sendo usado em homens para disfunção erétil então é o que nós chamamos da medicina regenerativa é a regeneração estimular de dentro para fora a nossa luta para realmente retardar a flacidez do envelhecimento é estimular o colágio que nós perdemos 1% ao ano seja nós temos que lembrar também do que tomar nós vi várias palestras falando dos nutras e dos cosmeceuticos sabemos que os antioxidantes são sim bastante úteis eu vi uma aula muito interessante que usava os medicamentos via oral antioxidantes para combater os poluentes uma aula brilhante da doutora Heloísa Áureos do Rio parabéns Heloísa sua aula foi incrível e é um trabalho que foi feito no Brasil ela coordenou esse trabalho mostrando que alguns antioxidantes podem sim reverter os efeitos principalmente da fumaça do cigarro então fumantes tem um alto poder oxidativo tanto na pele quanto no organismo e que é importante esse medicamento ele tinha os componentes deles era a base do selênio vitamina C E zinco a luteína o licopeno e o beta caroteno então esse complexo desses antioxidantes mostrou in vitro não foi junto a exposição do cigarro ele faz realmente um efeito contra os efeitos deletérios dos poluentes principalmente contra a fumaça do cigarro e isso vai conseguir reverter uma das causas principais do envelhecimento extrínseco que é a poluição o cigarro o sol entre outros tem uma outra pergunta da Marcela gostaria de perguntar quais são os produtos que você recomendaria para pessoas que ainda não possuem condições de aderir ao tratamento mais expendioso mas mesmo assim se preocupa com sua pele boa pergunta produtos que você conhece servem para todos os tipos de pele dermatologicamente testados normalmente eu não costumo dar nomes comerciais de produtos porque eu acho que na verdade o CRM não permite esse tipo de nomes comerciais mas eu te diria duas coisas principais você precisa ter um bom filtro solar hoje em dia os filtros solares estão todos testados dermatologicamente e 30 todos os dias fator de proteção 30 pela manhã obrigatório o ano inteiro se é verão uns 50 ou 70 e a noite você procura produz ou a base de vitamina C ácido ferúlico que são clássicos que é um antioxidante e se tiver sendo acompanhado por dermatologista um dos retinóides ácido retinóico adoro adapaleno atasaroteno e eventualmente um ácido glicólico se você tiver essa dupla dia fotoproteção e a noite um renovador celular ácido ou os antioxidantes você vai com certeza retardar o seu processo de envelhecimento tá eu acho que é uma dica tranquila antes de você partir para os tratamentos que realmente como são tecnologias importadas acabam sendo onerosos mesmo não é todo mundo que tem acesso por enquanto o que mais que nós temos aqui como pergunta a neutralização a neutralização do ácido do ácido assim o que que provoca a glicação os efeitos de açúcar na pele então o excesso de açúcar alimentos muito ricos em açúcar acabam fazendo o fenômeno que nós chamamos de glicação que vão gerar mais sugas e flacidez normalmente o aumento do consumo dos antioxidantes eles podem neutralizar esses radicais livres então algumas dicas de alimentação a nossa nutricionista Kenia deu algumas dicas nesse sentido o que que você poderia estar fazendo para evitar esse processo de glicação o que que é diminui o consumo dos alimentos de alto índice glicêmico então muito açúcar muito carboidrato de absorção rápida aumentar o consumo de água ao longo do dia ou chá que você vai ter realmente chás ricos em fitoquímicos e antioxidantes e além disso você vai fazer uma suplementação de colágeno que é o nosso grande amigo um suplemento proteico os nutracêuticos que eu acabei de falar licopenos o zinco entre outros sempre com a orientação do nutricionista com uma dieta balanceada alimentos que são úteis nesses casos o ovo principalmente por causa da clara as carnes magras as proteínas vegetais saladas variadas legumes frutas e obviamente evitar os sucos coados porque frutose igual açúcar então aumenta a ingestão de proteína eu gosto até de alguns iogurtes que hoje em dia a gente encontra de 18 gramas até 24 gramas de proteína o que antes não tinha isso é uma fonte de proteína bastante importante e isso no pré-treino você pode associar o iogurte com alta concentração de proteína com os carboidratos de absorção mais rápida que é a batata doce o inhame a mandioca você vai conseguir treinar com mais eficácia terminou o treino suplementa a proteína e um pouco de carboidrato também para refazer o músculo que você agrediu então a ideia é ferir o músculo para ele crescer assim como nós fazemos com o ultrassom microfocado você fere com o ultrassom o seu platismo aqui do pescoço ele vai ter um efeito mais biológico de efeito lifting pergunta do edival doutor posso protetor solar somente uma vez ao dia pela manhã e pega o sol no final da tarde ainda com a presença do sol uso de polipódio e leucotomos e fotoprotetores protegem esse caso sim boa pergunta nós temos hoje em dia esses filtros solares polivioral a base do polipódio e leucotomos é obrigatório para pessoas que tem melasma e todas as pessoas que tem tendência ao câncer de pé você usa o filtro solar de manhã se você não transpirou muito não entrou na água ele vai durar realmente algumas horas mas até o fim do dia você vai tomar esse restinho de sol se você não for se expor os via oral vão estar sendo auxiliados ou eu reaplicaria sim antes desse final de sol o filtro solar se ele for tiver uma fixação boa e você não transpirar não entrar na água não precisa ser repetido a cada duas horas vai trabalhar você está dentro indoors no seu escritório no seu trabalho não está se expondo só lembrando que a luz visível radiação ultravioleta e a luz dos tablets também são agressivos não achar que é só ultravioleta fora eu adoro radiofrequência radiofrequência é um clássico na dermatologia na cosmiatria sim existem vários aparelhos profissionais com diferentes monopolar bipolar ou tripolar é importante que você tenha sim o acompanhamento do dermatologista fisioterapeuta da estetista que tem experiência nisso e esqueci de falar eu assisti um outro simpósio em que falava na nova tendência desses home devices existem vários laserzinhos ou leds ou escovinhas que são tecnologicamente muito boas e que vão ser usados em casa mas daí assim a discussão era quais são as vantagens desses aparelhos por exemplo você tem um mini aparelho que você faz depilação não é tão eficaz ele é caro e você corre riscos você pode ter queimar duras uma pessoa não tem a formação de um médico ou de uma fisioterapeuta para fazer a aplicação desses home devices eu não sei nos Estados Unidos é um mercado gigantesco as escovas de limpeza tem algumas até com ultrassom junto eu acho que elas são úteis para fazer a higiene mas esses lasers toma cuidado os leds eu acho que são úteis você tem os leds vermelhos que estimulam a circulação e a colágena então aqueles capacetes para tratamento de capilares eu acho bem interessante como quadrujuvante em casa e os leds azuis tem um efeito bastante anti-inflamatório no propionobacterium acnes nos tratamentos da acne então tem umas máscaras com esses leds azuis obviamente não vai curar a acne porque a acne é um tratamento dermatológico pai e mãe mãe de adolescente leva sim seu filho o mais rápido possível não vai passar com a idade se não tratar deixa cicatriz mas os leds caseiros podem estar auxiliando também doutora Maria Cecília Bruno o que você acha da consulta online? olha eu acho ela perigosa eu acho que ela pode ter alguns alguns benefícios eu acho que existe uma invasão inclusive de pacientes através de de whatsapp eu conheço eu conheço alguns especialistas principalmente pediatras ginecologistas em que as perguntas eu vejo às vezes são um pouco invasivas mandar um whatsapp para fazer uma pergunta básica que pode ser sanada numa consulta eu acho que existe um pouco de exagero de ambas as partes o diagnóstico não pode ser feito ainda eu acho que está em estudos isso vai acabar acontecendo de você conseguir fazer como uma sessão de psicoterapia com FaceTime existe a possibilidade de você de repente ter uma por exemplo uma filha mora na Noruega a mãe vem aqui no consultório conosco nós conversamos nós vamos dar uma orientação a filha ouvindo para dar mais o diagnóstico exatamente dermatológico você precisa ver você precisa palpar você precisa usar um dermatoscópio eu acho que tem que ser muito bem refletido isso antes de tomar essas decisões muito definitivas Francia Meirin leucodermia sardas brancas tem tratamento tem muitas nas pernas sim eu falei logo aqui no nosso começo da conversa quando nos perguntaram de cicatrizes hipocrômicas então quando perdeu a melanina como se fosse o vitíligo essas sardas brancas tem tido resultados muito bons com MMP o microagulhamento de perfusão do couro cabeludo e na pele o que é isso imagina uma maquininha de tatuagem na verdade é uma máquina de tatuagem com muitas microagulhas que em vez de nós colocarmos tinta na pele nós vamos colocar medicamentos então dependendo do medicamento eu vou estimular o crescimento capilar eu vou estimular colágeno ou eu vou repigmentar então nessas sardas brancas nós gostamos bastante são normalmente duas a três sessões com intervalo de 30 dias fazendo micro perfusão de medicamentos na pele o famoso MMP nós estamos com baixa qualidade de conexão é isso? o Simpós falou de alguma novidade de colágeno hidrolisado que tomamos diariamente algum novo colágeno não na verdade é o hidrolisado de colágeno sim mas tem que ser 10 gramas algumas formações estão associadas com antioxidantes com licopenos com beta caroteno com picnogenol isso deve ser utilizado uma vez ao dia eu acho que é bastante importante a reposição via oral está provado sim que ele atua mas obviamente você vai dar esse material para a sua pele mas você precisa ter alguma tecnologia estimulando então toma colágeno mas ou faz uma radiofrequência ou microagulhamento ou laser fracionado associação não adianta tomar colágeno e imaginar que a pele vai ficar durinha de novo tá? deixa eu tomar um gole de água universo faz duas semanas que iniciei um tratamento para acne da mulher adulta com tetralisal e espironolactoma podem falar sobre a associação sua opinião sobre isso e quanto tempo terei de melhora muito legal essa pergunta muita gente não sabe mas existe essa entidade nós chamamos acne da mulher adulta às vezes a adolescente não teve nada e depois dos 20 anos de idade aparece essa acne do adulto na verdade é uma hipersensibilidade das glândulas sebáceas aos hormônios masculinos então tem que tomar medicamentos antiandrógenos foi o que ela falou da espironolactona que é um diurético mas tem um efeito off-label clássico muito bom no tratamento da acne da mulher adulta e também da lopécia androgenética da calvície feminina que pode já estar associada ou não primeira coisa precisa descartar no seu caso se não tem ovário micropolicístico então ultrassom fazer uma dosagem hormonal porque se tiver alguma alteração precisa ser corrigido eu gosto dessa associação sim o antibiótico você pode tomar um mês um mês e meio mas sempre com orientação do seu dermatologista e a espironolactona ela vai ter que ser usada durante muito tempo fazendo acompanhamento os resultados são bem interessantes e logicamente associando com algum retinóide tópico filtro solar e nós fazemos também gostamos muito dos LEDs azuis quando aplicados na clínica obviamente limpeza de pele com esteticista é importante então os comedões que são os cravos precisam ser retirados a acne acontece a partir deste cravo que está tampando o seu poro então o papel da esteticista fazendo a limpeza de pele mensal é muito importante no tratamento de qualquer grau de acne Muitas perguntas sobre estrias brancas estrias brancas é na verdade estria branca é uma cicatriz né então tratar como falava no consultório no congresso é sumo expósito começou a ter aparece vem tratar só que a branca ela começou vermelha então hoje nós atendemos um adolescente que cresceu eu conheci ele muito menor hoje apareceu quase dois metros de altura cheio de estrias o que foi isso é o estirão a pele não acompanhou então famílias pais e mães que tem estrias começam a olhar e dar um hidratante para esse adolescente principalmente nessas áreas próximas da axila aqui acima na região dorsal que são áreas de estirão e a pele não aguenta é como se fosse um elástico que arrebentou a estria também acontece na gestação porque a gestante muitas vezes não passa tanto hidratante a barriga vai crescendo às vezes no nono mês de gestação não é doutor aliás as estrias aparecem e elas aparecem devem ser tratadas o quanto antes estria vermelha resultado maravilhoso 90 a 100% as estrias brancas o resultado é no mínimo 50% é bem interessante mas precisa de laser fracionado ou da termoporação que é a fonte de calor que é feita através do aparelho chamado Tixel são estimuladores de colágeno vão melhorar e normalmente o mínimo de 4 a 5 sessões gosto gosto de associar em casa um pouquinho de ácido retinóico umas 2, 3, 2 por semana essa dupla temporação o laser fracionado mais ácido retinóico resultados bem, bem legais Vera Camargo aplicar desculpa quantas vezes por ano tudo vai depender do grau de flacidez como a gente falou no início então pacientes de 30 anos um frasco uma vez por ano pacientes de 40 anos dois frascos uma vez por ano acima de 45 anos no mínimo 3 a 4 frascos isso uma vez por ano agora vai depender do seu grau tudo em biologia depende da sua genética da sua constituição do quanto você vai produzir de colágeno a partir desses estímulos mas é consagrado eu acho que é um tratamento não invasivo é feito com cânula então o risco de hematoma é bem menor e você tem condições de ter respostas para flacidez bastante, bastante importantes que bom que você valoriza esteticista e fisioterapeuta claro, claro eu acho que são são profissionais que complementam o nosso trabalho a limpeza de pele tradicional ela é super importante no tratamento da acne pode falar sobre salvo atômico humano na cicatriz de acne é, na verdade assim para cicatriz de acne é o PRP o plasma rico em plaquetas que é o plasma rico em fatores de crescimento que é aquilo que nós mostramos a retirada do sangue a centrifugação e isso vai promover o estímulo de colágeno o aumento de vascularização que vai produzir mais colágeno e melhorar a cicatriz agora cicatriz é um pool de tratamento cicatriz de acne não existe um tratamento específico eu gosto realmente de associar que tem aquelas cicatriz que são mais distensíveis tem aquelas que são bem mais profundas nós chamamos de ice peak e tem outras de bordo mais retangulares então nós associamos microagulhamento tradicional microagulhamento com radiofrequência os lasers fracionados até a temporação que é o tíxel e no final o que sobrou ainda nós gostamos de usar o ácido hialurônico injetável o resultado tem sido bastante bom a criolipose a criolipose funciona sim a criolipose é um tratamento clássico o frio destrói causando apoptose a morte celular em pelo menos 30% dos casos em gordura localizada desde o queixo aqui na mulher aquela gordurinha que fica sobrando em cima do sutiã no flanco no abdômen tem realmente situações bastante importantes e logicamente se você mantiver a sua atividade de higiene de vida o que você perdeu de gordura está perdido quando surge manchas do sol Maria Laca alô para Maria José e Dandara alô para Maria José e Dandara de onde vocês são um beijo aí para vocês quando surge manchas do sol as manchas podem então surgir do sol se você tomou sol errado queimou ficou sol vermelho pode pigmentar depois também pode surgir aquelas por causa do limão que você esqueceu de lavar e pigmentar e o melasma que a gente já falou bastante aqui então prevenção é ainda o melhor de tudo nosso tempo terminou bom eu agradeço tem várias perguntas aqui que eu não respondi ainda nós vamos responder essas que vieram pelo direct pode esperar que nós vamos responder podem passar no direct o seu o whatsapp se você quiser que nós mantemos esse contato direto a Rita a Celita e a Letícia vão responder tudo não vai ficar nada pendente eu agradeço mais uma vez adoro estar aqui com vocês faço perguntas surgiram temas daqui a 15 dias estaremos de novo e a live vai ficar 24 horas quem não assistiu os amigos ou alguém fica aí 24 horas daqui a dois dias a gente sobe para o nosso IGTV fica todo o material lá no nosso canal de Youtube muito obrigado uma boa noite beleza com critério esse é nosso hashtag boa noite o que é isso o que é isso é nosso hashtag